A rede de Deezer K011, solta a putaria porra E aí piranha, eu sei que você é cadela Vem jogando a tcheca, aqui no baile do Vega Vem jogando a tcheca, aqui no baile do Vega Vem jogando a tcheca, aqui no baile do Vega Olha só como que essa luta tá, ela me mama comigo carinho Ela tá com short colada no Francis Piranha do Vega, piranha do Vega Eu vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar sarrando nessa xereca Piranha do Vega, piranha do Vega E seu Didi, Xael Mandelão, caralho Ela chega na Brasília e vai fazer na posição Enxerga, tá de farinha, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não quer Ela joga essa rapida, fuziga até amanhecer Todo mundo tá ligado, que ela pode desmontar Todo mundo tá ligado, que ela pode desmontar Essa puta é conhecida com a puta do morral Então fora da ponte de graça, joga esse ano Faz a coleção